outras carreiras que o trabalho com dados abre. Eu acho que, para além da comunicação também, Marcelo, você falou que tem atendido bastante organização social. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Para mim, é um trabalho fascinante, muito parecido com o jornalismo. Muito parecido nas maneiras que mais me importam. Eu estou trabalhando com informação de interesse público, fiscalizando ali o poder. E isso, para mim, é fascinante. E mais ainda, essas organizações do terceiro setor, essas com as quais eu trabalho, elas geralmente têm uma missão muito interessante. A gente está trabalhando com educação, com preservação do ambiente, essas coisas que, para mim, são muito gratificantes. Eu não consigo trabalhar... sem me sentir grato. Já me apareceu proposta de trabalho para analisar dados de venda de cerveja, sei lá o quê. Por mais que eu goste de cerveja, não seja uma coisa que... não é necessariamente a mesma coisa que eu olhar desmatamento. Então, provavelmente, essa minha quixotice faz eu ganhar muito menos do que eu poderia ganhar com o que eu sei fazer. mas a diferença entre o pagamento de um e o pagamento do outro acaba sendo na gratidão, na alegria que eu tenho de conseguir fazer coisas que, para mim, são importantes. E tu? Você falando isso até me lembrou de alguns convites que eu já recebi aqui na região, que é, inclusive, gravar programa durante as eleições para candidatos, falando sobre transparência ou falando sobre os dados da cidade, porque isso agrega um valor, né? A gente tem a credibilidade de fazer esse trabalho sempre correto, né? Entrevistando os dados, não acreditando piamente só no que mostra, o que você falou das primeiras aparências, né? E isso, como jornalista, inclusive, o jornalista já carrega um pouco disso, dessa coisa de tentar sempre trabalhar com a credibilidade, com a verdade. E aí, recebi vários convites para trabalhar em campanha política, não é uma área que eu gosto, assim, de trabalhar estando do outro lado, sabe? Como assessor ou como... Não vou dizer que nunca vou fazer, mas enquanto eu puder não fazer, eu prefiro, assim, prefiro estar do outro lado, sempre sendo a pessoa que analisa no geral e tal, nunca nessa parte de comunicação. E aí, normalmente, são boas propostas, assim, né? Porque em campanha, eles pagam bem, normalmente, para quem assessora ou para quem grava, né? Mas também é um tipo de trabalho que eu sempre recusei, assim, todo ano, praticamente, principalmente ano de eleição, recebo mais de um convite para fazer. Ah, você não pode fazer aqui para mim... Por exemplo, ano passado, na última eleição, surgiu um trampo que era levantar dados sobre diversos setores da cidade, educação, saúde, habitação, para que eles pudessem pautar o programa da campanha, por exemplo, né? E aí, eu não topei fazer, porque eu não queria trabalhar para nenhum candidato específico, assim. E aí, como eu não fiz... E ninguém fez, assim, eu fui acompanhando os programas, eles acabaram fazendo outra coisa e tal, então, para você ver a demanda, né? Tipo, não encontraram na região outra pessoa para trabalhar com esses dados. Então, se tivesse outro jornalista aqui, talvez teria pego esse trampo, assim, e feito, e ganhado dinheiro, e está tudo certo, sabe? Eu acho que é isso, assim, aproveitar o mercado mesmo. Qualifica o debate, né? Exatamente. Não preciso ser eu qualificar esse debate, mas é bom... Alguém pode, claro, qualificar o debate. Outra coisa que eu não falei, Marcelo, que também tem sido muito legal de fazer, é o seguinte, como eu era meio loba solitária aqui, nessa parte de dados e tal, na redação, eu tinha um pouco de dificuldade até de... É o que você falou, né? Ah, instalar um programa no computador para poder fazer alguma coisa e tal, todo mundo tinha muito medo, assim. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer algumas oficinas gratuitas para compartilhar esse conhecimento com os meus colegas de redação. Então, fiz isso em duas, três redações aqui na região, tanto de lei de acesso, de como pedir e tudo mais, quanto de o básico de planilha de dados que já muda a vida de jornalista, assim, né? Principalmente quem trabalha em região e tem um número pequeno de cidade para analisar e tal. E aí, isso foi muito legal porque as pessoas se empolgaram e começaram a fazer pedidos de acesso, começaram a trabalhar com dados, e depois de um tempo, eu até consegui, tipo, recebi proposta para fazer, ah, você não pode me dar uma aula particular? A gente acerta um valor, e você me ajuda a resolver esse problema aqui que eu tenho e não consigo? Então, até hoje recebo, assim, mensagem de colegas perguntando quando que eu vou abrir curso, oficina aqui na região para eles, e é muito legal, porque você consegue também fazer uma graninha com isso. Assim, eu lembro que eu dei algumas oficinas gratuitas, aí um foi indicando para o outro, e aí quando eu estava, quando eu ganhei meu primeiro bebê, eu estava ainda naquela fase, né, de portério e tal, eu cheguei a dar aula particular na minha casa, para uma jornalista que precisava aprender coisas específicas, assim, de planilha, tipo tabela dinâmica e tal, e aí fiz lá duas, três horas de aula com ela especificamente, e ganhei uma graninha, assim, mesmo, então, de licença. Então, compartilhar o conhecimento é legal, e também pode surgir essas oportunidades, né, mais pontuais, assim. O que já me pediram de aula particular, eu recusei, porque eu não sei cobrar de amigo. É difícil, é difícil, mas eu acho que tem essa, eu acho que é importante a gente pensar no valor do trabalho, sabe? Porque daí eu fico pensando também em como a gente investe tempo para o conhecimento, como que a gente teve que, às vezes, investir grana para aprender, para comprar livro, tudo isso tem um valor, né? Eu acho que, eu gosto muito de compartilhar, até porque eu aprendo muito com outras pessoas perguntando e tudo mais, mas eu acho que também saber o valor do trabalho, eu acho que é importante, assim, a gente ter essa noção. Claro que você não vai cobrar um valor super alto de um amigo, Ele também sabe o valor da hora que o colega ganha, né? Exato, ainda mais sabendo a realidade, né? Mas eu acho que é importante, assim, a gente pensar, assim, que tem algum valor, sabe, o nosso conhecimento, assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri